Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Playing Season. Hoje para fazermos o unboxing deste Sand, mais um jogo dentro da Kemushi Saga criada pela Devir. Este jogo está pensado para 1 a 4 jogadores, com uma duração média de 120 minutos e recomendado para dados superiores aos 14 anos. É realmente um jogo complexo, apesar de ter esta arte lindíssima, portanto acho que aqui também é de verdade, parabéns pela escolha da arte. Mas não tenho noção, a caixa é pequena, mas muito, muito pesada. E nada melhor do que vermos tudo aquilo que aqui podem encontrar. O jogo também já está disponível, portanto já está à venda nas lojas e também através do site da editora. Temos então manuais de regras, não tenho noção do peso, só do peso dos manuais. Temos nos 5 idiomas habituais, o manual é bastante extenso, o último é o português, o manual tem cerca de 36 páginas. E porquê? Porque temos muitos componentes. Eu acho que o jogo em termos de ações não é assim tão difícil. O difícil vai ser otimizarmos a nossa estratégia e visto que é um jogo muito tenso, onde vamos estar sempre à procura de conseguir otimizar as jogadas, porque os recursos que temos são muito escassos, eu acho que é por isso que o jogo é tão complicado ou tem esta complexidade, melhor dizendo. Depois temos aqui os player aids para os diferentes jogadores e estão nos diferentes idiomas. Temos depois aqui os tabuleiros individuais dos jogadores. Portanto, com dupla camada, portanto tem uma ótima produção, a devir ter feito ótimas produções nos últimos anos. O espaço para colocarmos algumas cartinhas que eu já vou mostrar, todo o espaço para os nossos cubinhos. Portanto, ótimo trabalho também aqui feito e estão aqui os diferentes. Depois temos aqui o tabuleiro. O tabuleiro. Eu vou colocá-lo assim para se facilitar a visualização, apesar do termos que rodar 90 graus, porque este é o topo do tabuleiro. Temos aqui as diferentes cidades, espaços, os caminhos. E basicamente vamos estar aqui neste deserto a tentar movimentar as nossas lagartas, que já existiam no silk, para podermos então recolher e entregar recursos. Portanto, é um jogo também de pick-up and delivery. Temos aqui os recursos cinzentos, os brancos e estes em tons pastel. Depois temos mais estes. Sendo que as cores principais são o preto, o branco, o azul e o vermelho, em termos de recurso. E depois poderão gerar estes. E temos aqui também os respectivos dados, que são bastante grandes. Temos depois aqui, como veem, há muitos, muitos componentes. Temos depois aqui o marcador de ronda. Temos aqui as lagartas para cada um dos jogadores. Temos depois aqui os palácios dos jogadores e o marcador de turno. De ordem de turno, que isto vai ter impacto na seleção de algumas cartinhas. E depois temos aqui estas fichas de ação, barra dado, que os jogadores vão receber. Existem quatro, uma em cada cor, associado também ali aos dados. De um lado temos o dado, do outro lado temos a mercadoria que podemos recolher. Existem para todos. O saquinho, para serem colocados os recursos. Depois temos o dinheiro. A pontozinha, onde vamos colocar os nossos dados. Portanto, acho que desde o White Castle, que a de vir, gosta muito de pontos. Depois temos aqui mais uns recursos que vamos utilizar para colocar nas cidades. Mais dinheiro, aqui marcadores que vão estar também no tabuleiro. Mais uns quantos. Depois, já lá vou às cartas. Temos aqui uns personagens que vão criar a assimetria no jogo. Portanto, acho que ainda vai tornar o jogo mais intenso. Depois temos aqui tales que vão ser colocados também no tabuleiro. Temos sempre aqui o dinheiro à mistura. As nossas lagartas vão evoluir. Portanto, este é um lado da lagarta. Este aqui é o outro. Temos aqui mais personagens. Mais cartão. Estes são os nossos companheiros. As nossas lagartinhas que aqui também estão. Portanto, o que não falta aqui é componentes. Tanto de cartão como de madeira. Mas, ainda lá está. Falta-me mostrar aqui estas cartinhas. Que eu vou tentar abrir aqui pela abertura fácil. Que, como sabem, nem sempre é fácil. E revelar. Ou seja, as cartas... Estas, se não me engano, são para o modo solo. As cartas têm aqui assinalado o seu nível. Ok? E aqui, depois, as suas frentes. Para depois... Podem dar coisas imediatas ou podem funcionar como objetivos de final de jogo. Ok? Temos várias. Não vou entrar todas em jogo. Mas, essencialmente, é isto. Que podem encontrar neste Sand. Uma das novidades da Divir. Mais um jogo complexo da editora. Portanto, não se deixem enganar por esta lindíssima capa. Por este estilo, vou dizer, um bocadinho mais familiar em termos de arte. É um jogo para jogadores um pouco mais experientes. Mas, é um jogo interessante. Tenso. Com decisões também bastante interessantes em cima da mesa. E, tudo aquilo que eu mostrei é aquilo que podem aqui encontrar. Espero para vocês, então, num próximo vídeo. Obrigado. Até à próxima. Espero que tenham gostado deste vídeo. E, portanto, não se esqueçam de colocar o vosso like, subscrever o canal e ver os vídeos relacionados. Obrigado. Até à próxima.